Bom dia baby, bom dia pai Bom dia aí, tá bom? Tô bom Tava aqui gente, numa construção Dessa ponta Vamos mentir, vamos mentir logo Já foi? É Tô querendo tirar esse entulho aqui E botar nessa ponta aqui Que os carros passam Tá um tombo danado E eu vou rapar uma ireia E botar aqui Iireia? Sim Aproveitar aqui baby, tá aqui E vamos fazer esse serviço As carros são barratadas aqui É um serviço muito pesado Pesado, isso é negócio pra dois, três meses de serviço E eu tô fichando gente Pra esse serviço O serviço aqui é pesado Só entra quem tem negócio Aqui já tá o vassurão de aço Pra barrer A caçamba Baby Manda um alô baby Pra Valdeir Moraes Alô aí pra Valdeir Moraes De onde é ele baby? Campina Grande Campina Seguro Tamo junto Zé do Azulejo Da pra bom Zé do Azulejo De Brasília aí Agora baby eu não sei o que Diabo Zé do Azulejo Eu nunca vim gostar Sai de um mês Eu te lasco De cabeça de poito Que nem Zé do Azulejo Ele gosta, não gosta? Seu amigo Aquele homem é doente dele Por cabeça de poito E é? Olha pra você ver o que é uma galinha O que é uma galinha? Uma galinha Agorinha eu ajuntei esse lixo Enquanto eu fui ali Pia Tudo espalhado Olha uma galinha Chegou uma vez Eu tava aqui em casa Chegou um cigano Pia aí Atrás de uma galinha Sai bem pra cá Sai de uma galinha Sai de uma galinha Dizendo que a mulher dele Tava grávida Eu digo Eu não tenho culpa Com gravidez De mulher de ninguém Não foi eu Que me engravidei Mas me deu uma franga Com cigano Aí depois Pediu Cozinhado Feijão Tudo é Dei Aí depois Pediu Umas macaxeiras Tudo é Depois que ia me comprar Um relógio Eu digo Meu amigo Você Já tá pedindo demais Leu minha mão Diz que eu ia ter Muita riqueza Ele disse Que eu ia ser Um homem rico Pia E até hoje Eu não me lembro De ter comprado Uma bicicleta Com essa riqueza não Ele disse Que se eu não der Essa galinha Ele ia jogar Praga Cigano Pra não ficar Pesado Bota lá Naquela ponte Na ponte Se Traz pra cá Essa cajosta Eu não sei não Todo dia Todo dia A gente tem que Inventar De fazer Alguma coisa Pra não ficar Parado É É Ivo Fala um pouco aí De parceiro De parceiro anunciante Que é aonde Nós tira De pacote Do lá Você já deu alguma coisa Já falou Moraes É Antônio Olegário Não Antônio Olegário De Santa Olegário Bom de você Mandar um alô Pra seu Antônio É pra bebe É Manda aí bebe São Antônio Olegário De onde ainda Esqueci Não é de Santa Luzia De Salvo Giba São Antônio Olegário É Gente boa Gente boa São Antônio Olegário Olegário Não é o que ele disse Naquele dia Olegário Olegário São Antônio Olegário Não é o Olegário Não É o Olegário De Santa Luzia São Antônio Olegário De Salvo Giba Zé do Azulejo Devei de ontem Me mandou um trocadinho Que foi Ô cababão né Me mandou um trocadinho Que eu comprou Umas bolsas de fundo Um cavalinho Me mandou um bocadinho Outro tanto Agora tem uma coisa Nunca vi gostar De cabeça de poito Igual Zé do Azulejo É Quem tiver Cabeça de poito Nessa redor De Brasília Pode falar Com o Zé do Azulejo É Quem matar um porco Ou uma porca Pode mandar uma cabeça Para o Zé do Azulejo Do porco Do porco Ou da porca Ou da porca Igo Conta uma história Do tema de hoje Zé de Cabocca Sim Não tem nenhuma não Que não é do meu tempo Zé de Cabocca Igo Ele era um velho Tocador de fole Tocador de fole Raciático índio Marcineiro não Marcineiro Ele fazia Marcinaria Tu conhecesse Me dizia de Cabocca Ele trabalhava Em macenaria Agora era Era velho Labojeiro Cachorro da mulher Gostava De uma farofa Meu amigo Corriga a feita aqui Deve estar dando Na canela Tá Sai a carreta Pra cá Caçando Bebe Zé de Cabocca Ele era Marcineiro O que mais Todo tipo de serviço Ele fazia Tocava fole Agora tem uma coisa E valente E a mãe dele A avó dele Era uma cabocca braba Pronto Eu acho que já tá bom Vamos lá Pra construção Da ponte É o serviço Lá é pesado Isso aí vai Meses e meses E as cachorras Cavando Cacinga As cachorras Cavando Cacinga Filho e roubo Oh danado Eu não tenho O que fazer Vamos dar um abraço Aí pra Ivanês Danta E justo Danta Lá em Currar Novo No Rio Grande do Norte O Neve está Do nosso dia João Cavalcante Ô Bebe Ivan É o Neve Danta Eu não conheço ele não Mas você conhece Será que ele é família Do Neve Danta Nem sei Pode ser o diante Do Neve Danta E pode ser outro diante Será Bebe Olha aí Como ficou bom Agora é um aterro Preto Né É Essa construção Aqui Nós estamos pegados Nela Faz mais de mês Mais de mês Todo dia Toda semana Eu pago abelho É O salário Não funcionaram É Ficou bom O que é menina Bem Eu vou dizer uma coisa Um trabalhador Peça firma minha É muito difícil É E aqui Eu mando o enrolão Passar Só que o enrolão É eu mesmo É manual É manual E ó A terra Tão fofinha Mas rapaz Vai viajar Vai quebrar Minhas pernas Quando eu tenho serviço Também Pode rapar tudo Pra cá Espretume Tudo Não é tudo Tudo Toda Pancaria de serviço Que ninguém quer fazer Aqui Eu boto Bebe Isso é o que? Uma maçã Tu não paga Igual a maçã Não É o café É o café da obra Uma Uma bandinha De maçã Deve que tinha um cava aqui Que eu botei um aqui Cara de maçã Quem foi esse cava? Roberto Juizão Que a cara dele é bem vermelhinha Aí eu botei o nome dele Cara de maçã Cara de maçã Mas Bebe Mas ficou bom Ficou Meu amigo Ó Não é melhor que você ir pra São Paulo Trabalhando nessa obra Mas eu Três meses Três meses Essa conta E aí Ficou bom demais Ficou Ficou bom demais Vamos guardar agora Os caçambão O que é os caçambão Isso Se tiveram três meses Diogo É É Se inscreva Deixe o like Compartilhe Nosso amigado Lá de Mossoró Rio Grande do Norte Zé do Azulejo Gazilho Zé Firmino Pato E eu acho Que não falta ninguém mais não O que faltar No próximo vídeo Eu divulgo Tchau Fui obrigado Vou embora